Hoje o título são serviços web padrão REST. Na verdade a gente vai ver isso na perspectiva de componentes de software e a viagem. Vocês vão entender porque tem a viagem afinal. O que a gente vai fazer hoje, ele praticamente complementa ou fecha o que a gente fez no início do curso. A gente fala no início do curso. Vocês chegaram a já estudar serviços REST no curso? Não, não é? Serviços padrão REST. Sim, mas no curso ou por conta própria? Bom, então eu vou retomar uma arquitetura, um estilo arquitetural que a gente vem falando aqui, que é o estilo arquitetural de serviços e barramento. E esse estilo arquitetural, ele tem essa ideia de que os componentes eles se comunicam através de mensagens por um barramento. Na verdade essas mensagens são o que a gente chama de um data transfer object. É um objeto que vai conter um conjunto de dados que vai mandar esses dados de um lado para o outro. Hoje a gente vai fazer um trajeto completo em escalas diferentes, começando, olhando um pouco essa escala maior dos serviços e depois olhando uma construção que vai de uma escala menor até uma escala maior. Quando a gente fala de serviços ou serviços web, a gente tem três perguntas que a gente tem que responder. Primeiro, como eu faço a comunicação entre as duas partes? Então, você imagina que na web eu tenho dois serviços que para a gente, na nossa disciplina, a gente vai considerar como sendo dois componentes, tá certo? Então, como é que eu estabeleço a comunicação entre o componente A e o componente B? A segunda pergunta que a gente responde é quem é quem é o DTO ou quem é o data transfer object, tá? E a terceira pergunta é como é que a gente representa essa interface de comunicação entre os serviços, tá? Historicamente, a gente tem dois padrões que aconteceram aí que ganharam algum espaço na web. Um é mais antigo, que é o padrão do W3C, que durante um período da história, no início desses serviços web, eles ganharam uma enorme repercussão e eram o modelo mais usado, tá certo? Só que esse modelo, ele é, ele tem toda uma complexidade envolvida, né? Ele dá, com essa complexidade, ele dá várias garantias, etc, etc, mas ele é razoavelmente complexo. E aí, mais recentemente, surgiu uma iniciativa de simplificar toda essa comunicação, que é o que se chamou de REST. A ideia do REST é que a gente vai abrir mão de uma série de questões ali do, da complexidade que o W3C envolveu e vai tentar trabalhar com o serviço de uma forma muito, bem básica, bem simples, né? Então, esse serviços web REST, que é o que a gente vai dar foco na aula, que é o que tem sido usado hoje em dia, significa Representational State Transfer. Então, ele foi proposto por Roy Fielding no ano 2000, então, tudo bem, para vocês talvez isso seja antigo, né? Mas, para mim, que acompanhei o, nessa época, no ano 2000, o grande dominante era o padrão do W3C, tá certo? Aí, o Roy Fielding, ele falou assim, olha, por que a gente não explora a estrutura que já existia na web? Por quê? Porque o W3C, eles estavam construindo toda uma nova estrutura, todo um novo aparato que era complexo e custoso, né? Para implementar os novos padrões de web service. E o Roy Fielding disse, não, mas a gente já tem um serviço que é usado para servir página web, que é o HTTP, e que o HTTP, quando foi concebido originalmente, atrás, ele não tinha sido concebido só para servir página, tá? Ele tinha outros serviços de atualização de dados, etc., que nunca foram usados na prática, né? Então, por que a gente não pega todo esse pessoal agora e começa a usar? Era basicamente isso, tá? Esse protocolo é um protocolo stateless. O que significa ser stateless? Significa que, toda vez que eu faço uma solicitação para um serviço, tá certo? Ele não vai ficar guardando o estado da comunicação que eu tive com ele, tá certo? Então, os componentes que a gente chama de stateful, vocês devem lembrar, são componentes que você tem propriedades, que você pode configurar ele, tá certo? Muitas vezes, num componente stateful, ele sabe quem sou eu, ele guarda o estado da comunicação. O stateless, ele é um protocolo muito simples, em que o componente, ele não sabe nada sobre mim. E tudo que for necessário para ele fazer a tarefa dele, tem que estar no corpo da mensagem que eu vou passar, tá certo? Ele não mantém o estado. Então, no padrão REST, como é que a gente faz essa comunicação? Ou seja, quem é o nosso barramento, né? Então, o nosso barramento no padrão REST, ele é o protocolo HTTP, Hypertext Transfer Protocol, que é um padrão que está desde a origem da web e foi criado para, inicialmente foi usado para transferências de páginas, mas que tem todas umas outras funcionalidades que estavam sendo exploradas. Então, o HTTP, ele basicamente funciona com um request, então alguém solicita um serviço, e se a gente for usar na nossa metáfora aí de quem envia o evento ou quem recebe o evento, o gerador do evento é o cara que faz o request, ele manda uma solicitação, tá certo? E aí, esse cara, ele vai receber um response, tá certo? Uma resposta daquilo que ele solicitou. Então, essa representação, ela está representada essa comunicação, em que eu mando uma mensagem, mas que eu também reservo já uma resposta dessa mensagem, tá? Aqui eu não tenho o Publish Subscribe, eu não tenho nada disso. O request, ele vai ser localizado a partir do endereço web que eu vou chamar o serviço, eu vou mostrar isso aqui, tá? E o response, ele sempre vem, já é previsto no protocolo, ele sempre vem na volta da chamada. Eu não preciso assinar nada, nem nada. Na hora que eu chamo, eu fico aguardando receber uma resposta, que é a resposta da minha chamada. Quem é o DTO? Na verdade, pode ser qualquer coisa. Pode ser XML, pode ser JSON. Mas, o que se usa, né? Se usa muito o que a gente vai chamar um processo de serialização. ou seja, a gente vai pegar... O mais usual é que a gente não use formato binário, não é? A gente vai pegar, seja lá o que a gente quiser transmitir, e usualmente, a gente vai transformar isso num texto, tá? Quando eu falo usualmente, é porque vão ter sessões, por exemplo, eu posso transferir uma imagem, né? E aí, se eu transferir uma imagem, isso tem um processo aí de como eu codifico ela pra mandar, tem outras coisas. Mas, no geral, se a gente pensar um registro com dados, ele vai ser textual. E esse processo, pra transformar o meu objeto num conjunto de dados, é o que a gente vai chamar serialização. E o inverso é a desserialização. Então, o formato mais usado, apesar de que podem ser usados outros formatos, é o JSON, não é? A gente já falou um pouco aqui de JSON, né? JSON quer dizer JavaScript Objects Notation. E, basicamente, ele foi, é um padrão muito simples, que foi derivado do JavaScript. Então, o JavaScript, ele tinha um formato interno de você representar objetos com os seus valores. E, é, isso passou a ser usado pra fazer a transferência de dados. Esse formato, ele é muito, ele é bem simples. É, não tem muita, muito overhead. E, é por isso que ele acabou sendo amplamente adotado, né? Existe uma tendência moderna, não só nessa área, mas na área de pontos de dados também. Que é, às vezes, simplificar toda essa parte de transmissão, de armazenamento. E, transferir o trabalho que antes era feito pelos sistemas, para a aplicação. O que eu estou falando com isso? Estou falando que, se a mensagem é muito simples, né? O formato JSON, ele é simples. Por outro lado, as garantias das partes, é que elas vão interpretar corretamente o que elas estão falando. Porque, muitas vezes, na própria mensagem, não tem nenhuma informação, por exemplo, sobre o formato que eu estou usando para representar uma data. Certo? Eu vou ter que inferir automaticamente a partir da mensagem. Então, o JSON veio dessa anotação inline de objetos em JavaScript. Eu já cheguei a mostrar pra vocês em uma aula JSON, né? Então, basicamente, é isso. Você consegue ir representando, né? Tem a chave, se vir com o que é um objeto. E aí, você vai fazendo propriedade-valor. E isso pode ser hierárquico, né? Eu posso ter um objeto dentro de outro objeto. Quer dizer, eu posso ter um objeto que é valor de um atributo de um outro objeto. Como está aí, né? Por exemplo, o livro é um atributo desse objeto autor e aí ele também é um objeto que representa o livro. Então, é isso que é o direito. E aí, coisas complexas, como, sei lá, um pedido que tem itens dentro dele, né? Que vão ser uma agregação, você consegue representar isso, né? Isso vai virar, na verdade, uma hierarquia. Você pode representar uma hierarquia. E você pode representar isso usando JSON, né? Então, eu consigo. E isso é muito comum. E é por isso que o JSON passou a ser amplamente adotado. Na verdade, não só o JSON. Ainda se usa XML também. Alguns usam XML ainda. Porque são padrões hierárquicos, né? E a hierarquia é a melhor forma de você empacotar um conjunto de dados para fazer essa transmissão. E a interface, né? Como é que eu represento essa comunicação entre as duas partes? E isso é uma das coisas que é mais simplificada no REST. Porque antigamente, se você pegar o padrão W3C, ele tinha toda uma linguagem chamada WSDL para representar a interface, mostrar detalhes da interface, né? O REST, ele não tem muita especificação, tá certo? Basicamente, você começa com uma requisição, certo? Essa requisição, ele tem um formato como esse aí. Ela é bem simples, tá certo? Ela tem um cabeçalho, né? Que é esse que vocês estão vendo aí. Então, o cabeçalho, ele vai dizer o que eu quero. Ali vocês estão vendo um GET. Daqui a pouco eu vou falar dos outros. Você tem o que a gente chama do caminho da chamada. Que isso vai para a web. E a partir desse caminho, a estrutura da web vai saber para onde vai direcionar essa chamada. Porque isso é um endereço web. Então, ele vai resolver esse endereço e vai, por exemplo, nesse caso, ele está transferindo a chamada para um servidor do xkcd.com. Então, isso é o grande sacada, né? Isso, aqui está a especificação de quem vai responder. De quem é o componente, vamos chamar assim, que vai responder a minha chamada. E nessa mesma linha, podem ter outras coisas que a gente vai ver mais para frente. Nesse mesmo caminho, tá? E além disso, ali depois do final, eu estou dizendo que eu estou usando a versão 1.1 do protocolo HTTP. Uma chamada REST, ela pode ser só isso aí. Ela pode ter mais coisas, como a gente vai estudar mais para frente, mas ela pode ser só isso, se você quiser. E o grande lance do REST, que, na verdade, modificou bastante a forma como a gente vê a web, é que, usualmente, o método GET era o método mais usado na web. Porque ele é usado para recuperar uma página web, ele é usado para recuperar uma imagem, tá certo? Se eu uso um GET, tá? Os outros três, eles estavam meio esquecidos, certo? E, então, na verdade, essa iniciativa REST, ela ressuscitou o POST, o PUT e o DELET. O POST, você vai usar toda vez que você está chamando um serviço e está pedindo para ele fazer algum registro, ou gravar, ou gravar uma nova entidade, alguma coisa nova. Então, semanticamente, ele está dizendo, está aqui um conjunto de dados novo para você incluir no banco de dados, ou para você processar algo que eu puder. O PUT é toda vez que você está atualizando alguma coisa que já existe. Então, a diferença entre o PUT e o POST é que o POST, ele não está considerando que o que você está mandando existe já. É uma coisa nova. O PUT, não. Ele é uma operação para dizer, ó, tem um negócio aí que existe, eu estou querendo atualizar ele. E o DELET é uma informação que você está querendo apagar alguma coisa. Então, vamos fazer um estudo prático agora nesse site de tirinhas chamado XKCD. Eu não sei se todo mundo conhece esse site, mas o cara que não conhece, não tem uma vida completa e feliz, porque falta alguma coisa, né? Então, o que a gente vai fazer, basicamente, é que a gente vai entrar nesse endereço xkcd.com, tá? E a gente vai começar a explorar esse camarada aí. Então, vamos escrever aqui xkcd.com, tá? Aí, a gente entrou aqui no site do XKCD de tirinhas, tá certo? Bom, o que que acontece? Você consegue recuperar qualquer um das tirinhas antigas. Elas são numeradas. Vocês estão vendo que tem um número aqui, né? Então, por exemplo, se eu quiser a tirinha 2667, se eu clicar aqui, nesse link, ele vai me trazer somente a tirinha 2667, tá vendo? Mas, por exemplo, se eu quiser a tirinha número 15, tá? Eu boto 15 ali no endereço, ele vai trazer pra mim. Eu não sei, foi só acidente o dinossauro, tá? Não foi por querer, não, tá? Ou, se você escrever 460, ele vai tirar, trazer a tirinha 460. Tudo bem? Então, cada tirinha, ela é numerada. E se você olhar a tirinha, ela tem um título, paleontologia. Ela tem um, tem a imagem da tirinha, propriamente dita, tá certo? Que se você olhar, inclusive aqui embaixo, você tem a, a, o link pra imagem somente, né? Ela também tem esse texto transcrito, certo? Provavelmente, pra sistemas de, de quem tem deficiência visual, por exemplo, ele pode usar o leitor de tela, porque associada a essa imagem, tem o texto transcrito. Legal. só que agora, é, essa interface que vocês estão vendo aqui, ela foi criada para seres humanos, né? E eu tô querendo imaginar que quem vai conversar com o XKCD, não é um ser humano, é um, é um outro componente, é um serviço. Então, a gente vai começar aí nessa direção de, e se eu tivesse um serviço, e esse serviço, ele quisesse, ter acesso, a alguma tirinha. Bom, é, a interface, pra, serviço REST, do XKCD, ela, tem esse formato aí, tá certo? Então, ele, tem o XKCD, tem o número da tirinha, e tem, a, essa, esse sucessor aqui, né? Que é, dizendo que, o que você quer, tá em formato JSON, por exemplo. Então, se a gente, clicar aqui, ó, vocês vão ver, que ele vai retornar, pra você, então, eu fiz uma chamada REST, tá certo? Daqui a pouco, vou mostrar, essa foi uma chamada GET, porque, essas chamadas que a gente faz, no, no navegador web, elas são chamadas REST, na verdade, porque isso é, o REST, ele surgiu exatamente, do protocolo, que já era usado, pelo navegador web. Essa chamada que você faz, quando você coloca no, lá em cima, são sempre chamadas GET, ele tá dando um GET. então, ele mandou um GET, com esse endereço, e, o sufixo JSON, aqui, provavelmente, tá dizendo o formato, que eu quero que retorne, alguns deles, permite ser bot XML, por exemplo. Não, esse aqui não permite. Ele deve ter outros formatos, mas, isso pra gente, não é, importante. Então, aqui, vocês estão vendo, um objeto JSON, tá vendo? E, nesse objeto JSON, você tá vendo ali, os campos, mês, o número, 460. Aqui, vocês estão vendo, que tem um campo, que tem, o endereço da imagem, então, se eu abrir aqui, numa nova aba, ele vai mostrar a imagem, tá vendo? Tá? É, e tem o título aqui, enfim, tem tudo. Aqui, se vocês estiverem, usando o Firefox, né, vocês podem ver, isso no formato RAW, então, vocês vão ver um JSON ali, só que você tá vendo, ele bem compactadozinho, né, sem a orientação, certo? E vocês podem ver, os cabeçalhos, certo? O cabeçalho, é um pouco só, pra, você ver, o que foi no request, né, e o que que veio no response, né, então, é aquela história, que eu falei pra vocês, tem um processo de request, que manda a solicitação, e tem um processo de respond, que responde, a solicitação do que você fez, certo? Bom, a gente tá, então, a gente fez essa chamada, é, a partir de um navegador web, certo? Mas, e se o que eu quisesse, fazer, fosse chamar isso, a partir de um aplicativo, um componente, né? Bom, primeiro, vamos estudar um pouco, a estrutura dessa URL, porque ela, vai ser a base do que a gente, vai querer fazer mais pra frente, tá? Essa primeira parte, em azul, é o endereço na web, onde está, onde, de quem vai receber a chamada, tá certo? Então, essa primeira parte, ela é fundamental, antes da primeira barra, é o endereço de quem, do servidor, aonde a chamada vai chegar, tá certo? dessa barra em diante, dessa primeira barra em diante, é decisão, de quem implementa, o serviço REST, de como ele vai tratar, o que vem daí em diante. E eu vou mostrar pra vocês, que tem duas formas básicas, uma delas, é que o cara pode, no caminho, né? O que a gente chama, esse caminho do endereço, ele pode botar, certas coisas, que vão dizer pro cara, algumas coisas, por exemplo, no caso do XKCD, especificamente, o primeiro valor, logo depois da barra, ele tá dizendo, ele é um parâmetro, que tá dizendo, qual é o quadrinho que eu quero. Ah, mas é todo o web, serviço REST, que faz isso? Não. Esse é um caso especial, aqui do XKCD, a gente vai ver outros exemplos, pra gente ver que tem variações, pra esse tema aí. E por último, o que tá em vermelho ali, é, que no mesmo endereço web, eu posso ter vários serviços REST, disponíveis. Não necessariamente, eu só tenho um. Eu posso ter vários. Então, nesse caso, ele tá especificando, um serviço REST específico, dentro do XKCD, que eu tô querendo chamar, que é esse info, zero JSON. Certo? Tá. Legal. Então, é, o que que aconteceu? O meu browser, que eu tô considerando, eu vou chamar aqui, o meu browser, de um componente, ele fez uma chamada REST, para o XKCD. Lá no XKCD, existe um serviço específico, chamado info.0.json, e ele resolve isso internamente, e ele entendeu que eu quero, o quadrinho 460. Certo? Aí, ele vai me mandar, um objeto, no response, né, ele vai me mandar, um JSON, contendo, os dados, daquele quadrinho, que eu pedi. Certo? Oi? Você representou, a chamada REST, com a conexão, de evento, né? Não seria, o Lollipop, porque tem um REST, que tem a volta, né? É, assim, se isso vai ser, um Lollipop, ou se isso vai ser, um evento, é, por um lado, é, eu, eu, eu concordo com você, que se eu quiser, se eu quiser representar, uma coisa, que seja, é, um serviço, que é, como se fosse bloqueante, né? Eu chamo, fico esperando, e quero a volta, é, o Lollipop, ele é mais natural, né? E você poderia usar o Lollipop, é uma, é uma decisão, meio, nesse caso, meio subjetiva, tá certo? Por outro lado, quando a comunicação, usa mensagens, esse tipo de coisa, com um barramento no meio, é, eu, às vezes, o cara, que é o browser, por exemplo, ele nem sabe quem é o outro componente, nem sabe se o outro componente vai responder, eu posso fazer uma chamada inválida, e nem ter ninguém do outro lado, para responder esse negócio, tá certo? Então, a conexão, ela não é, não é tão forte assim, o acoplamento não é tão forte assim, porque, é um meio do caminho, tá certo? Porque, eu posso mandar isso para o web, e não acontecer nada, porque, nem tem o serviço, o serviço está fora do ar. aí, ele tem um pouco mais cara, desse, de eventos, no sentido que eu estou mandando uma mensagem, eu diria para você, que a gente está simulando, uma conexão forte, em cima de uma infraestrutura, de conexão fraca, é isso, mais ou menos, se você representasse isso como, com o lollipop, também estaria certo. Aí, nesse caso, você inverteria, o lado de lá, ia ter a bolinha, e o lado de cá, ia ter a interface requerida, que aí, o cara lá, está provendo um serviço, e esse aqui, está pedindo o serviço, que é o quadrinho, tá? Beleza? É, legal, então, agora, agora é o, Mind Blowing, pum, certo? É esse momento, no final do curso, está certo? Que o, é o Smith, né? Começa a atirar, assim, e o, consegue ver o Matrix, certo? E para as balas no ar, não é assim, nessa cena? Então, agora, chegou a hora, para vocês entenderem o cenário todo, e pararem as balas no ar. Para isso, eu ia até colocar nesses slides, esqueci, mas eu quero retomar, uns slides, que a gente, começou o curso com eles, certo? e, na verdade, eu comecei com eles, e quero fechar com eles, certo? Eles deveriam estar aqui, mas não estão, será que estão no anterior? Eles estão aqui no começo, eu sei, agora, aonde? é esse aqui, ó. Então, é, eu vou trazer para cá, depois, eu atualizo, se vocês quiserem, né? O que a gente vai fazer agora, é, exatamente, retomar um problema, que eu mostrei para vocês, no início do curso, que é aquela história, que a gente tem que aprender, se eu quiser fazer uma viagem para as Maldivas, eu tenho que aprender a lidar com escalas, não é? Então, eu tenho que aprender, que no momento, eu estou em uma escala mais próxima, aí eu me afasto, lembram disso? Aí eu pego o mapa maior, aí eu vou para cá, me aproximo, vou pegando o mapa maior, e chego aqui. A gente vai fazer exatamente isso agora, eu vou mostrar para vocês, que a gente vai fazer uma aplicação, fazendo zoom in e zoom out, em duas escalas, tá? Eu até gostaria de fazer em três, mas ia levar muito tempo, não, então a gente vai fazer em duas escalas, para que, porque agora, vocês vão entender, o poder de abstração, que os componentes dão para vocês, certo? Como é que a gente vai trabalhar, em duas escalas? Numa escala, a gente vai trabalhar, com componentes menores, no app Inventor, certo? Na outra escala, a gente vai trabalhar, com componentes maiores, em serviços REST, tá? Então, a gente vai, construir um aplicativo, no celular, em que eu vou escrever, um número de quadrinhos, de SKCD, e ele vai mostrar para mim, no celular, certo? Então, eu vou fazer isso, claro, eu tive que fazer uma aplicação simples, que não dá para a gente fazer, um negócio complexo aqui, mas é uma forma, de vocês verem, como é que você explora, essa visão, porque no fundo, o que eu gostaria, que vocês saiam, dessa disciplina aqui, não é nem tanto, com as tecnologias, que vocês vi que a gente viu um monte, e a gente só viu superficialmente, mas com a capacidade, de abstração, modelagem, projeto, que vocês tem, quando vocês aprendem, a lidar com componentes, então vamos lá, a gente vai entrar, no nosso amigo, MIT App Inventor, eu acho que todo mundo, sabe o endereço aí, né? Eu acho que eu coloquei, o endereço aí, de novo, não sei, acho que talvez não, né? Eu acho que eu esqueci, de colocar o endereço, mas para quem quiser, o endereço, deixa eu achar aqui, é esse aqui, ó, é appinventor.mit.edu, tá certo? Eu já toquei até aqui no meu. Então, é... Vamos, todo mundo entrou aí, vocês vão entrar com a conta de vocês, não tem nenhum mistério, né? A gente vai então agora fazer o que? A gente vai criar um novo projeto, e vocês vão acompanhar comigo, então eu vou chamar ele de, no meu caso, você pode dar o nome que você quiser, escalas, xkcd, xkcd, tá? Bacana. Então, a gente, é... começou, o nosso sistema, e a gente vai construir um layout o mais simples possível. Na verdade, a gente vai usar aquele pattern que vocês já estão acostumados, né? Deixa eu fechar esse outro aqui, esse outro aqui não me interessa. A gente vai usar o composite, para fazer algumas montagens, mais especificamente, na escala maior aqui, nessa primeira, não, na escala maior, aqui em cima, a gente vai pegar um painel, aqui em layout, tá? Um painel de alinhamento horizontal. Esse painel, ele vai servir para eu colocar o label e o input, um do lado do outro. Tá certo? Então, aqui eu peguei um horizontal, porque vai ficar um do lado do outro. E aí, eu vou pegar aqui, um label. E esse label, é... Eu vou chamar de, eu vou seguir os mesmos nomes aqui, label number. O nome dele, o nome aqui, tá? Vai se chamar, label number. Certo? É... É o nome do label. Agora, o texto do label, eu coloquei comic number. Mas vocês podem, colocar o texto que vocês quiserem, até em português, se vocês quiserem. Lembram que aqui à direita, a gente viu naquela aula anterior, sobre MIT, então, eu imagino que vocês sabem, né? A gente tem aqui, comic number. Tudo bem? Ah, aqui você pode botar espaço, desculpa, isso aqui é um texto, e um dois pontos, se você quiser. Legal. Aí agora, do lado desse campo, eu vou colocar um outro campo, que é um campo textbox, que é um campo de entrada de dados texto. Certo? Agora, você tem que colocar dentro do panel aqui, tá? Pra poder, aqui se você olhar, ele vai ficar dentro desse horizontal arrangement 1 aqui, pra poder, né? E aí, esse cara, eu vou dizer que, eu vou fazer dois movimentos. O primeiro, é que eu vou dizer que, esse horizontal arrangement aqui, a largura dele, ele vai preencher o parent, que seria o pai, né? Que aí, ele fica bem largo, tá? E aí, eu vou dizer que, esse cara aqui dentro, a largura dele, também vai ser fio parent, que aí, ele vai preencher o pai, certo? O nome desse cara aqui, eu dei, é, comic number. Então, eu vou chamar ele aqui, de comic number. Tá? Todo mundo conseguiu chegar até aí? É pra todo mundo fazer, viu? depois vocês vão subir isso aí, como tarefa de hoje. Conseguiram? Bacana. Agora, a gente vai colocar, fora desse panel, duas coisas, tá certo? A gente vai botar um botão, que na hora que eu clicar no botão, ele vai puxar o comic. Então, eu vou botar um botão aqui embaixo, certo? Aí, eu vou fazer o seguinte, se eu quiser que tudo fique centralizado, eu vou clicar nesse painel de fora, que é o painel maior, que é esse painel aqui, screen 1, e vou dizer pra ele, que no horizontal, eu quero que tudo fique no centro, que aí as coisas vão ficar centralizadas. Tá? Agora, eu vou pegar o botão, esse botão, que eu acabei de criar, eu vou chamar ele, de, é, load button. Tá? Eu vou chamar ele, de load button. Tá? E, eu vou colocar aqui, é, um label pra ele, tá? Por exemplo, eu posso colocar um label pra ele, esse text aqui, pode ser load. Tá? Aí, vai ser um botão, que eu vou clicar, ele vai ler, quadrinho. Bacana. Agora, eu preciso, de um componente, que vai fazer o, que vai, ser a imagem, ou seja, basicamente, o que eu vou fazer, é o seguinte, eu vou pedir pro xk ceder, uma imagem, certo? eu vou pedir pro xk ceder, um quadrinho, ele vai mandar um json, eu tô falando o processo todo, que eu vou fazer, eu vou pedir pra ele, vai mandar um json, tá certo? Desse json, eu vou arrancar aquele campo, então, lembra que tem um campo aqui, que é esse img, que tem a imagem, tá vendo? Então, eu vou mandar, a solicitação, ele vai retornar esse json pra mim. Desse json, eu vou recortar, especificamente, a imagem, eu vou tirar esse campo imagem, e vou mandar ele, apresentar essa imagem, no meu app, certo? Pra que essa imagem, possa ser apresentada no app, eu vou precisar de um componente image, que inicialmente, não vai ter imagem nenhuma, ele vai tá vazio, porque ele vai ficar esperando, pra ser preenchido, pela imagem, que eu vou carregar do xk ceder, certo? Por último, eu vou precisar de um componente, que é chamado, um componente não visual. Esse componente não visual, ele representa, eu chamaria de um proxy, ele vai fazer, a conexão, entre o componente local, e o componente remoto, que vai ser o serviço REST, tá? Esse cara, ele tá aqui embaixo, em connectivity, você vai chamar esse cara web aqui, aí você pode arrastar pra qualquer lugar, que ele vai botar aqui embaixo, tá vendo? Ele vai botar, non visible components, tá? Bom, a imagem, eu vou chamar de, de comic image, e o componente embaixo, eu vou chamar de xk ceder, tá? Então, esse aqui, eu chamo de comic image, e esse aqui, nessa figura, ela tá desatualizada, mas eu coloquei em minúscula, xk ceder, então pronto, eu tenho aqui agora, a minha estrutura toda, que eu preciso, são esses caras aqui, tá certo? Eu tenho todo mundo, eu tenho, é, o label, o comic, o load bottom, comic image, xk ceder, todo mundo conseguiu chegar, nesse ponto aí? Legal. agora, a gente vai fazer a saracutiara, quer dizer, a gente vai fazer as coisas se interligarem, e fazerem, o nosso serviço, como é que a gente faz isso, tá? Então, vamos lá, é, a primeira coisa que eu quero, é que quando o cara clicar no botão, nesse caso, tá o ok, mas não é o botão ok, é o botão load, né? Eu vou chamar, esse evento, esse componente, que é esse componente, que representa, uma web, né? E esse cara, que é um componente interno, vai chamar, vai repassar a chamada externamente, para o xk ceder, tá certo? Então, o botão vai conversar com o, o componente web, e o componente web, vai repassar a chamada, para o xk ceder, os nomes aí, não estão precisos, eu, eu mudei os nomes, esqueci de atualizar aqui, né? Esse componente web, ele se chama xk ceder, propriamente dito, né? E o botão, na verdade, tem aquele label load, tá? Então, basicamente, é, o, eu não sei se vocês lembram, mas o, o app inventor, ele funciona baseado em eventos, tá certo? Ou seja, eu vou dizer para ele o seguinte, quando você clicar no load button, né? E aí o evento é click, certo? Eu quero que você faça alguma coisa, né? Na verdade, ele vai fazer mais de uma coisa, é, uma das coisas que ele vai fazer, é que ele vai montar uma URL, e, o componente web, ele tem uma propriedade URL, certo? Então, note que eu estou representando ali na, na, como uma property, não é? a URL, tá certo? Então, uma das coisas que eu vou fazer, é configurar a URL desse componente, dizer, a URL que você vai usar para fazer a chamada do serviço, é essa aqui, ele seta essa propriedade URL. Tá, então, basicamente, a gente vai fazer, a gente vai fazendo em partes, tá? Então, a gente vai fazer assim, ó, a gente primeiro vem para a seção blocks, lembra? que é a parte que a gente vai fazer o programa em si, tá? Nessa seção blocks, vocês devem lembrar, que, se você clicar no componente, por exemplo, se você clicar no load button, ele vai mostrar, tudo o que você pode programar, associado ao load button, tá certo? O que nos interessa, é esse primeirão aí, O que quer dizer isso? Quer dizer que ele vai ficar esperando, alguém clicar no load button, e quando isso acontecer, ele vai chamar essa rotina aqui, certo? Então, essa é aquela parte, que eu falei para vocês, que está aqui no slide, que é o evento que eu estou, é quem disparou o evento, vamos chamar assim, tá certo? Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer, é setar uma propriedade, do outro componente, que é o componente web, como é que eu vou fazer isso? Tá? Bom, aqui, eu vou, primeiro pegar o componente, web, que é esse xkcd, tá certo? E ele tem o set, aqui embaixo, ele tem o set, o rl, tá vendo? eu vou pegar esse set url, e vou trazer para cá, o que que esse set url faz? Ele configura, é o que está aqui na ilustração, ele configura a propriedade url, desse componente, aqui também, se eu quisesse, eu poderia representar como lollipop, do mesmo jeito, que no comentário do outro, tá? Eu optei, não representar por lollipop, porque, como tem um evento, que gera coisa, que é esse when, clique, né? Eu achei mais natural, representar na forma de um evento, mas, poderia ser também, porque no fundo, essa conexão, ela é mais forte até, tá certo? Por que ela é mais forte? Porque, esse cara, está chamando diretamente, um método do outro, né? Então, ela é mais forte, então, poderia também, ser pensado, lollipop, ele também fica no meio do caminho, porque quando eu chamo, esse cara, aqui no desenho, eu represento, como se, fosse, esse, esse componente, que está chamando esse, né? Mas, na prática, na prática, não é bem assim, porque o, 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 o app inventor, ele não é completamente, orientado a componentes, tá certo? Ele tem componentes, e o resto, você programa. Então, no fundo, no fundo, isso que eu estou aqui, desenhando, como se fossem componentes conversando, é, eles, eles são, na verdade, é um programa. Isso vai virar um script de um programa, que não está nem no componente A, nem no componente B, é um programa que vai ficar lá, fazendo essa comunicação, tá certo? Mas, que eu poderia, abstrair, eu pensar, não é, na forma de componente se comunicando, tá? tá, aí, mas eu vou setar o que nessa URL? O que que eu vou setar nela? O que que vocês acham que eu vou, vou colocar nela? eu vou ter que pegar, eu vou ter que pegar, o que o cara digitou, concorda? Então, como é que eu pego o que o cara digitou? Certo? Então, eu vou ter que pegar o que o cara digitou, né? Eu vou ter que ter uma string, e, e essa string, eu desenhei ela assim, de propósito, porque vocês vão ver que, é, essa forma de representar, é muito usual, em quem trabalha com REST. O que que eu fiz? Eu peguei a URL do xkcd, que eu quero, e a parte onde vai o número, eu criei, entre chaves, esse number. Né? Então, esse parâmetro entre chaves, é como se fosse uma coisa, que pode ser substituída. Né? Então, é, vamos lá. O que que vai acontecer aqui? Eu vou, colocar aqui, e representar, da seguinte maneira. Bom, primeiro, eu tenho que imaginar, que eu vou ter que ter, essa string. Por que? Eu vou fazer, eu vou pegar essa string, que eu vou construir, e eu vou pedir para o App Inventor, dar um replace, substituir aquele number, pelo que eu quero. Certo? Então, primeiro, eu vou pegar esse text, e eu vou pegar uma string. Certo? E nessa string, eu vou colocar exatamente, se vocês quiserem, vocês podem até copiar do slide, tá? Para não errar. eu vou pegar, eu vou pegar essa string aqui, e vou, colar aqui. Então, eu coloquei a string, com, um campo ali, number, que vai ser substituído. Tudo bem? Bom, como é que eu vou substituir, esse campo agora? Certo? eu vou, agora, perguntar para o botão, botão, qual é, o seu, o que que tem escrito, no seu campo texto? Certo? Bom, é, nesse caso, eu meio que representei, como um lollipop, apesar de que alguém, pode dizer, não, mas isso aqui foi disparado, por um evento. Foi, mas como ele está lá, dentro de uma estrutura, de programação, ali no meio, eu achei melhor, representar como um lollipop. Mas, novamente, poderia ser, um evento, não tem muita, aqui a gente está, numa fronteira, meio, difusa. Mas, basicamente, o meu botão, eu estou, é isso, eu estou abstraindo, essa ideia, mas no fundo, é um script, que está entre os dois, né? Ele vai, pegar, eu, se eu, se eu pegar a propriedade text, do componente comic number, eu tenho o texto, que o cara digitou, certo? Então, vamos botar isso, na prateleira aqui, eu vou puxar aqui, ó, eu venho para o comic number, que é o meu campo, e eu vou encontrar aqui, a propriedade text dele, que está aqui, certo? Então, isso aqui, é a propriedade text, recuperada do comic number, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar, esse cara de baixo, e substituir o number de cima, concorda? Como é que eu vou fazer isso? Então, o, a pinventor, tem um replace, que é essa brincadeira aqui, tá certo? no replace, a primeira linha, eu vou colocar o texto, que tem ali o template, que eu vou fazer o replace, na segunda linha, eu quero pegar o segmento, dentro desse texto, que eu vou fazer o replace, na terceira linha, qual é o valor, que eu vou fazer o replace? Então, basicamente, você vai chegar aqui, vai pegar em text, ele está aqui, replace all text, aí no replace all text, no primeiro parâmetro, é o template, que você criou aqui, certo? No segundo parâmetro, no terceiro parâmetro, é o que você quer fazer o replace, certo? E, no último parâmetro, a gente tem o segmento, então vamos pegar aqui, o segmento agora, que é, que vai ser um texto, fixo, certo? Que vai estar escrito, number. Pronto. Então, eu montei a minha operação, de pegar o que o cara digitou, e colocar esse negócio, naquela string. O resultado, dessa operação, vai montar a string bonitinha, que eu quero. Todo mundo acompanhou isso? O que eu faço com isso agora? Eu encaixo no set. Tá certo? Eu encaixo no set. Então, basicamente, eu peguei o que o cara digitou, montei a URL, e dei um set, na propriedade URL, do serviço, XKCD. Tá? Tudo bem? Essa parte aí, ficou toda ok, na cabeça de vocês? Bom, depois que eu setei, a propriedade URL, é a hora de dizer, para o componente web, cara, chama o serviço. Certo? Então, para isso, o app inventor, ele tem, lá no serviço web, ele tem chamadas, associadas, a cada um dos tipos, de chamada REST. Então, ele tem chamada GET, POST, PUT e DELETE. Sendo que o POST e o PUT, ele diferencia, se você quer subir, um texto, ou se você quer subir, um arquivo. Está até meio trocado aqui, ficou meio confuso. Espera aí, esse cara devia estar aqui, esse cara devia estar aqui. Então, a gente tem POST, TEXT e POST, FILE. Certo? No protocolo HTTP, não tem POST, TEXT nem POST, FILE. Mas é porque, quando você faz um POST, você passa parâmetros juntos. E se você for mandar um arquivo, você tem que configurar, esses parâmetros, de uma forma diferente. Então, o app inventor, ele já meio que, empacotou isso em dois tipos de chamadas diferentes. Então, o que a gente vai fazer, qual é? É o GET. A gente está simulando o que o navegador fez, está certo? Então, a gente vai fazer um GET. Vamos lá. Aí, o que você vai fazer? Você vem no XKCD, que é o serviço, e você vai achar aqui o GET, tá? Ele está aqui em algum lugar. Está aqui, o GET. E você vai botar depois da parte que você configurou o serviço. Então, você setou o RL e aí, na sequência, você faz o GET. Tudo bem? Então, a gente fez a primeira parte do processo, certo? E agora, então, na verdade, o que vai acontecer é o seguinte. O que aconteceu aqui? Ele está chamando o GET do serviço web. Do componente web. Agora, a gente vai começar. A gente vai começar a se afastar agora, está certo? E vai dar um zoom out. Tá? Bom, isso aqui é a construção completa, para quem não viu lá, a gente estava lá. e a gente vai agora fazer o zoom out. Essa é a composição completa, com todo mundo que a gente combinou aqui, tá certo? Então, nesse processo inteiro, tem o load, até agora, que a gente vai botar mais gente. Tem o load bottom, que conversa com o comic number e conversa com o componente web. E, na verdade, no componente web, ele chama duas coisas. A primeira é para configurar a propriedade test, text, e a segunda é para pedir para ele chamar o get. Tudo bem aí? Agora, então, isso, isso que a gente construiu representa essa composição aqui. Agora, a gente vai imaginar que a gente vai encapsular esse componente dentro de um componente maior, numa escala maior. Tá certo? e eu resolvi chamar esse componente de xkcdclient. Tá? Então, o que eu fiz? Eu estou apresentando aqui uma anotação conhecida como whitebox. Né? Então, vocês estão vendo aqui um componente grande, que é esse xkcdclient, e eu abri ele para você ver internamente como ele está implementado. Certo? Então, ali dentro vocês estão vendo a composição que a gente acabou de fazer. Certo? Só que esse componente web, ele é uma espécie de proxy. Ele vai repassar a chamada que eu fiz internamente para fora, para um outro componente externo. Então, o que acontece que eu fiz ali, e isso é comum quando a gente quer fazer escalas diferentes de componente, é que eu liguei a porta de chamada dele com a porta de chamada do componente maior. Está certo? Tudo bem? Ou seja, é como se essa chamada que ele está fazendo ali é a chamada que o componente maior está fazendo para o serviço. Então, agora, eu consigo imaginar esse componente numa escala maior fazendo uma solicitação para um outro grande componente que é o XKCD. Ou seja, ele está repassando para fora a chamada que ele construiu internamente. O papel desse componente web é fazer só isso, é repassar tanto a ida quanto a volta. Ele repassa. Então, eu posso agora, se eu quiser, inclusive dando zoom, esquecer os detalhes internos desses componentes, eu não preciso mais me preocupar com os detalhes, eu estou imaginando um grande componente que está fazendo um request para um outro grande componente que é o XKCD. Então, eu dei um zoom out. Eu tirei aqui o título, devia estar com o título, que é o XKCD. Então, o correto aqui, para tudo ficar certinho, é que esse cara aqui é o XKCD component. Deixar ele vazando um pouco. E aqui também. Então, eu estou abstraindo, na verdade, eu estou abstraindo esse cara aqui, imaginando que tem esse cara que é um componentão que está fazendo a minha requisição. E agora, eu posso começar a observar a conversa entre eles nessa escala. Então, nessa escala, o que ele fez? Ele fez uma chamada HTTP com um request. Supondo que o cara digitou 15, né? Supondo que o cara digitou 15. A chamada vai ficar assim, né? Ela vai mandar um 15 para lá, o cara, então, ele vai acessar o componente que está no XKCD, o serviço info 0 JSON e com o parâmetro 15. O que que vai acontecer? O XKCD vai responder com um componente em JSON, tá certo? com os parâmetros que eu, com os dados que eu pedi, certo? E volta para aquele outro componentão lá, certo? Aí, o que que esse outro componente vai fazer agora? A gente novamente vai dar um zoom, certo? Então, a gente vai vai descer nele agora de novo, tá? O que que vai acontecer na volta? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é peraí, eu pulei um pedaço aqui, tem um pedaço que eu da figura que eu pulei aqui, que é essa aqui, na verdade é a primeira coisa que eu tenho que pensar é que esse componente, deixa eu deixa eu colocar ele aqui, porque senão a gente vai se perder nessa volta aqui, antes de eu falar daquilo de tudo isso, tá? Esse componente, na verdade, ele vai se comunicar com o picture, concorda? Porque ele vai ajustar o picture, né? No fundo, ele vai mexer na imagem, ou seja, ele vai querer pegar o que você respondeu e mexer nessa picture aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dizer para o serviço, olha, quando eu tiver a resposta, esse gottext é um evento que diz assim, olha, eu recebi a resposta, então eu venho aqui agora, no meu serviço xkcd e eu vou pegar o when gottext, tá vendo? E vai ser um bloco, um outro bloco. O que que esse when gottext faz? Ele sempre será chamado quando ele receber a resposta do serviço remoto, certo? bom, aí agora eu tenho que pensar o que que eu quero fazer quando eu receber essa resposta, certo? Primeira coisa é que eu vou checar se não deu erro, tá? Isso é muito importante, certo? Então, se vocês quiserem depois, você pode, isso aqui é definido pelo padrão HTTP, mas na página da Mozilla, se vocês quiserem, eles têm aqui uma documentação dizendo de vários possíveis erros, coisas que podem dar, tá certo? Bad request, por exemplo, é 400, quer dizer que você montou a chamada de forma errada, ou você não está autorizado a entrar, ou você precisa pagar para acessar, enfim, não encontrou o serviço, 200, quer dizer deu tudo certo, certo? Ok, todos esses que são precedidos de 2, eles são successful responses, cada um com uma semântica diferente, tá certo? Mas o 200 é o mais comum, que quer dizer ok, deu tudo certo, no caso do XKCD, eu sei que ele responde 200, se tiver tudo certo, então o que eu vou fazer aqui, é que eu vou testar, então eu vou pegar logic e eu vou colocar um, não, não é logic, desculpe, control e eu vou colocar um if aqui, se, certo? Se o que? Se retornar correto, não é isso? então eu vou pegar no logic aqui e vou dizer que eu quero fazer uma comparação de igualdade, certo? Alguma coisa vai ser igual a outra coisa, o que que é que vai ser igual a que? Aqui, então a minha comparação de igualdade vai ser response code, o que que é response code? é o código que veio na resposta, vocês estão vendo que aqui em cima aparecem umas variáveis? É, é porque o o o o app inventor, ele já te dá as variáveis que ele vai, que ele tem disponíveis nessa resposta, então por exemplo, ele tem o response code, aí quando você clica aqui, ele pode, você pode dar um get ou um set, eu quero dar um get, tá? Então, eu quero saber se o response code, que é o que veio de resposta, ele é igual ao que? Ele é igual a uma string, tá certo? Com o valor 200, certo? Então, isso está querendo dizer o que? Quer dizer que o serviço deu ok, certo? Se o serviço deu ok, ah não, peraí, eu não coloquei como string não, eu coloquei como número mesmo, então eu acho que é número mesmo, deixa eu ver, bom, como funcionou com número, vamos colocar com número porque é mais garantido, se for 200, o que que eu vou fazer agora? agora, 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 eu vou, eu tenho alguns passos para fazer, tá certo? Bom, a primeira coisa, é que, oi? ele está com um azul? é, aqui, aqui? Ah, eu fui aqui, né? É, enfim, vamos usar esse porque eu sei que esse funcionou, para não ficar dando erro, eu não sei, no fundo, agora, se você me perguntar qual é a diferença, eu vou dizer, não sei, mas tudo bem, vamos botar no azulzinho, foi uma boa observação. Tá, agora, a gente vai fazer a, o seguinte, o que que você recebeu como resposta? É um JSON, certo? é um objeto JSON, ele ainda não está preparado para ser operado pela sua linguagem, toda linguagem é igual, é a mesma coisa, é isso aí, ele tem um texto, esse é um texto. Então, o que a gente faz, é uma desserialização, certo? A gente vai desserializar esse JSON, então, para desserializar esse JSON, primeiro, eu vou criar uma variável, onde eu vou colocar ele, certo? como é que eu crio uma variável no App Inventor? Eu vou dar esse Initialize Global, tá? Então, eu faço assim, ó, eu venho aqui e digo assim, olha, eu quero uma variável, então, vocês vêm aqui para Variables, e aí tem esse Initialize Global aqui, tá certo? E aí, você dá um nome, por exemplo, eu vou dar o nome de Response, tá? Só que eu tenho que inicializar ela, e a inicialização é que vai dizer qual é o tipo dessa variável, então, eu vou dizer que essa minha variável é um dicionário. O que é um dicionário? Um dicionário é um tipo especial que ele tem, que permite, por exemplo, facilmente eu associar um rótulo a um valor, certo? Que é o que eu quero, no fundo, tá? Então, eu vou pegar o dicionário e vou dizer assim, crie um dicionário vazio, certo? Bacana. Aí, uma vez que você criou o dicionário vazio, ele colocou nessa variável o Response e o dicionário vazio, só que agora eu tenho a variável para poder usar, certo? Então, o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou acionar um método que vai fazer, eu chamei decodificando, eu vou botar descerialização, eu não sei se é com dois S ou com S só. Será que é com dois S? Em português, faz sentido ser com dois S, né? Mas sei lá, tá estranho, né? Eu vou deixar assim, bom. Descerialização em JSON, o que eu vou fazer? Eu vou chamar esse método aqui, que tá no próprio serviço web, ele tem esse método que é JSONTextDecode, tá certo? Então, olha só como é que eu vou montar isso, tá? Primeiro, o que eu vou querer, eu vou primeiro fazer isso fora, depois a gente monta dentro do negócio. Primeiro, eu vou aqui no XKCD, que é o serviço, e ele tem esse descerializador nele também, tá certo? Aí você vai achar aqui, JSONTextDecode, você vai trazer pra cá, tá? Agora você tem que dizer pra ele, de onde, qual é o texto que você vai, é, fazer, né? Na verdade, vai ter que ser o ResponseContent, mas ele não vai deixar você trazer ele aqui pra fora, né? Eu vou ter que colocar, na verdade, aqui dentro. Mas pra colocar aqui dentro, bom, vamos colocar aqui dentro por enquanto assim, depois eu vou melhorar isso, aí ele não vai deixar. Bom, vamos fazer o seguinte, então eu vou ter que montar a sentença inteira. Dá? Ele deixa? Opa, Ele é um miserável, é, eu sei, ele é um miserável, é, aí ele aceita, ele só fica com esse xzinho aqui, mas ele aceita, por enquanto, tá. Então o que que eu fiz? Eu peguei o conteúdo da resposta, e decodifiquei. Ele decodifica e transforma em quê? Ele transforma num dicionário, automaticamente, que é um objeto interno, que você pode usar chaves e valores pra acessar, o que você quiser. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa desserilização, e vou atribuir ela, a minha variável, response, que eu acabei de criar. Certo? Tá? Então, pra fazer isso, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, em variables, e vou dar set, certo? Eu vou colocar aqui a minha variável, e eu vou dizer, que a minha variável é o global response, que é essa que eu acabei de criar lá em cima, tá certo? E essa variável global response, ela vai receber o quê? Ela vai receber esse valor decodificado. Vai ficar essa tripa aí. Tá certo? Então, repassando, eu peguei a resposta, decodifiquei ela, desserilizei, e coloquei nessa variável global response. Isso é muito comum, a gente tá passando um processo típico de construção, de serviços REST. Tá? Então, eu coloquei esse valor, nessa variável de dicionário. Maravilha. Qual é o próximo passo? Próximo passo agora, é que eu quero recuperar, desse dicionário, especificamente, o campo IMG. Tá certo? Então, basicamente, é o seguinte, eu consigo, eu consigo deduzir, olhando os campos, daqui, que tem um campo IMG, que vai estar lá no dicionário, porque tá aqui no JSON. Eu consigo deduzir, olhando o meu JSON. Tá certo? Então, esse getValueForKey, é um método que retorna, um certo campo do dicionário. Certo? Como é que eu vou nele? Primeiro, eu vou lá nos dicionários, e aí você vai encontrar aqui, o getValueForKey. Certo? Esse cara, ele já tem, já vem até com um not found aqui, se você não encontrar, né? Pode ser qualquer coisa. Então, ele vai pegar de onde? Ele vai pegar isso do dicionário, do global response. Concorda? Então, eu venho em variables, pego o get, aqui, certo? E aqui eu coloco global response. Então, eu vou pegar, peraí, não, não é isso não, eu falei errado, eu acho que é in dictionary, esse aqui é o dicionário. É no dicionário, o dicionário é o segundo, não é isso? É, no dicionário é o segundo. O primeiro, é qual é o campo que eu quero pegar. Aí eu venho em text, e vou dizer aqui que eu quero o campo img. Certo? Então, lendo essa sentença, eu quero pegar o campo img, desse dicionário que eu acabei de criar, e se ele não encontrar, ele vai retornar string not found. Certo? Todo mundo não acompanhou aí o processo? Que hora vocês fazem a pausa para... Às 10, né? Você já estava pensando só nisso, né? Ela nem, eu nem terminei de fazer a pergunta, ela falou, 10 horas. Eu tomei café da manhã, é isso? Eu também não, eu também não. Hã? Tem que ter um, né? Ah, na hora que chega, né? Vocês tem que botar isso nos comentários finais, assim, do curso. Tem dois, dois e meia, a gente tira o café. Pode fazer no estilo norte-americano, eu fui numa conferência, que eles faziam um negócio desse, só que tinha uns bagels também, tinha um negócio, eles gostam, né? Daquelas, daquelas, daquelas rosquinhas ali, daquelas... Bom, vamos lá. Mas vai sonhando, já chega o café, já chega. Então, como é que a gente faz uma chamada rest aqui, tá certo? Agora, a gente vai dizer o seguinte, quando acontecer esse gottext, eu vou alterar a propriedade picture, do comic image, tá certo? Eu vou alterar essa propriedade picture, tá certo? E o bacana, nesse, nesse caso, então, eu vou, eu vou chegar aqui no, no meu comic image, eu vou pegar a propriedade picture, então, eu vou pegar set, é esse cara, animation, clickable, peraí, que ele não... Picture, tá vendo? lá embaixo, aí embaixo, é. Então, você vai pegar o set comic image picture, e vai colocar aqui, certo? Você tira esse noavaliable assets aqui, certo? E, o picture, ele tem uma coisa que é muito legal, eu posso mandar pra ele uma URL, e ele carrega essa imagem, tá certo? Então, eu vou pegar o resultado disso aqui, e vou jogar aqui. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar o, a URL, o caminho que tem lá na propriedade, image, e vai setar no picture. Ah, é lindo isso, não ficou lindo? Ah, é lindo isso, né, eu acho que ficou lindo. Eu fiquei emocionado, quando eu fiz isso aqui. Bom, se vocês fizeram tudo do jeito que deveria ser feito, deve ter ficado assim. Certo? Essa é a minha resposta. Bom, e agora, eu tenho o meu aplicativo construído, vamos testar ele? Vamos testar. Então, eu vou testar aqui no meu, vou pegar meu celular, aqui, vou pegar meu celular, e vou chegar aqui, e vou, todo mundo sabe como é que é o processo, não sabe? Eu vou aqui para Connect, iCompanion, então eu instalei o iCompanion, eu vou ligar minha câmera aqui agora, para vocês verem. Então, eu vou fazer o que? Primeiro, eu vou ativar, o iCompanion, aqui, certo? Então, deixa eu ativar aqui, o aplicativo iCompanion, no meu celular. Eu estou com o celular aqui, e vou ativar o iCompanion. Deixa eu ver, é uma abelhinha. MIT i2, no Android, chama MIT i2. Vocês devem ter alcançado, essa tela aqui, vocês estão vendo aí? Aí, não sei se vocês lembram, que vocês vão, quando vocês vierem aqui na tela, o que vai acontecer? Ele vai dar o famoso, Scan QR Code, não é isso? Então, eu vou colocar aqui, Conect iCompanion, aí apareceu o QR Code, eu vou dar o Scan QR Code aqui, azulzinho, escaneei o QR Code, aí vai aparecer aqui agora, o meu aplicativo, tá certo? eu espero um pouquinho, percentual, parará, apareceu, certo? Aí eu vou digitar aqui, 15, que é o quadrinho que eu quero ver, e vou clicar no botão, load, no meu funcionou, no meu funcionou, no meu funcionou, no meu funcionou, no seu, deu 404, se eu quiser botar um que não existe, é isso? no meu lugar, tinha 404, não sei não, peraí, peraí, deixa eu ver, botei o 404 aqui, não faz, né? Porque não existe o 404? Ele não faz nada, né? É, porque a gente também, a gente também não fez o tratamento completo, tá certo? Tem o ELSI, como é que é o negócio? Não entendi, não. Ah, entendi. Aparece se você trocar esse notifold aqui, não é isso? Ah, eu entendi agora, porque ele não veio com a imagem, não é isso? É que o XKCD, quando você está 404, o número da tinta, lá na URL, via browser mesmo, ele não retorna na página, ele retorna na página 404, não é só. É, deve ser uma brincadeira. ele retorna notifold. Aí o que você falou aqui, você vai botar o quê? O 404 aqui? Ah, aí você bota o caminho, né? Ele vai pegar. Tá. Bom. É, então ele ia botar o caminho completo, para puxar uma imagem de 404, por exemplo. tá? Então legal, gente, eu acho que aqui a gente meio que liquidou essa fatura aqui, certo? Se a gente quiser olhar a ópera completa, ele retornou, aí, aqui, olhando o ponto de vista do componente, né? Ele, ele, retornou a resposta, o componente web, recebeu essa resposta, mandou essa resposta, para o componente image. Não é isso? E aí o image, é, o que que ele fez, ali está o componente, mas é comic. Ele mostrou a imagem, certo? É, agora, se a gente, então, dando um zoom, foi isso que aconteceu. Na prática, a nossa composição inteira, é essa daí, que vocês estão vendo. Tá certo? Então, como é que funcionou, acionou essa história de zoom? Funcionou exatamente assim, né? A gente conseguiu, construiu uma composição, dentro de componentes, e, se você pegar, cada um desses componentes, o botão, o web, ele tem uma complexidade interna dele, que está encapsulado. E a gente conseguiu, em dois graus, né? Fazer zoom in, zoom out, e ficar imaginando componentes, em duas, em dois níveis, conversando entre si. Tá? Então, agora, a gente vai mudar de tópico. Deixa eu, parar aqui. E aí, e aí,